Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e vim aqui pessoal mostrar para vocês uma dúvida de muitos inscritos aí, eles estão querendo fazer isso aqui ó, então eu vim passar para vocês um método fácil que todos vocês aí vão tentar e vão conseguir fazer e vai mandar a foto para mim ainda, olha que lindeza pessoal, são as minhas rosas do deserto, não estão todas aqui, mas essas aqui são aqui, começaram a despontar agora flores, mas o mais interessante é isso aqui pessoal, é pequenininho, mas o mais interessante é isso aqui ó, é aqui que o pessoal não está conseguindo chegar ó, a estaca da rosa do deserto, depois nós vamos para um procedimento onde nós vamos fazer ela engrossar aqui embaixo também, porque tem pessoas que pensam que a estaca sim em si, não tem valor, tem valor sim, porque temos jeito de engrossar um pouco aqui embaixo, ela não vai ficar igual o caldex natural, mas ela vai engrossar um pouco também, tá? Então nós vamos aprender hoje, é, se você está querendo aí, assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sino para receber novas notificações e se gostou realmente, compartilhe com um amigo seu e vamos que vamos para o vídeo. Então vou deixar essa estaquinha aqui ó, e vou mostrar para vocês, já até cortei ali para não estender muito o vídeo, para não tomar muito o seu tempo, eu cortei aqui ó, uma estaquinha onde nós vamos usar, cortei e passei canela. Então pessoal, eu cortei essa estaquinha aqui ó, já cortei, tirei algumas folhinhas dela né, porque não pode ficar com muita folha, primeiro, porque ela vai desidratar, então, aqui no fundo dela, vou deixar ela aqui e vou fazer o procedimento, que eu estou gravando com uma mão só, vou fazer o procedimento que tem que ser feito aqui agora, porque eu quero plantar a estaca agora, e se eu quero plantar ela agora, então eu tenho que ter um procedimento para me plantar ela agora, se fosse amanhã pessoal, eu vou ensinar se fosse amanhã também, aqui ó, primeira coisa que eu vou fazer é pingar essa cola aqui no pezinho da estaca ó, ou seja, isso aí, tá bom demais, eu vou pingar essa cola ali, eu estou selando o que? Eu estou selando aqui a entrada de água, sabe por que você está perdendo aí a sua rosa do deserto? Imagina por que? Porque a água está entrando aqui ó, e está apodrecendo, então para me mandar um vídeo aí para vocês, o que eu tenho que fazer? Perder algumas estaca aqui primeiro, testar de vários modos, testei na água, o modo mais fácil que eu achei foi esse aqui ó, ou igual eu estou falando, vocês podem pegar ela, colocar a canela nela e deixar na sombra, na sombra, porque aí a canela vai cicatrizar aqui ó, o lugar que foi cortado, a canela cicatrizando aí vocês podem fazer tranquilo, é só partir para o abraço, pode estar fazendo, Mas então, essa aqui ó, eu já tenho outra estaquinha aqui, tá vendo? Tá pegadinha ó, eu plantei aonde está a rosa do deserto mesmo, eu plantei perto do caldex mesmo, e vou plantar essa também, o que eu fiz com ela? Ela já está selada, vou furar um buraquinho aqui, perto do caldex, só até eu enraizar ela pessoal, porque ela não vai perder, ela vai enraizar, a rega da rosa do deserto, como todos sabem, a rega dela é pouca, A gente não pode ficar jogando muita água nela, aqui ó, furei um buraquinho, vou enfiar ela ali ó, 3 centímetros só, 3 centímetros eu vou deixar, tá vendo? Com essas 4 folhinhas, tá bom demais, agora aqui é importante ó, apertar ela bem, aqui é um substrato pessoal, bem fofinho mesmo, para a rosa do deserto, é o esterco de gado, com pedacinho de madeira podre, eu estou usando aqui, porque a matriz já gosta desse espaço, Então, eu usando aqui, eu tenho certeza que essa estaquinha aqui também, está enraizadinha ó, que já tem 30 dias que está aqui, então, é isso aí, você usa desse jeito aí, faz a sua muda, e ela vai ficar desse jeito aqui ó, foi do mesmo jeito que eu fiz, tá vendo? Eu selei o pé dela com cola, com essa cola aí, que usam para enxertar a rosa do deserto, está seladinha com cola, está selado com cola, então, você usa aí, sela ela, o pé dela com cola, e não vai ter como a água entrar aqui ó, porque a água entra aqui no fundo, E apodrece, né, vem apodrecendo, daqui a pouco, bambeia tudinho ó, fica tudo molinho aqui ó, o caldex, o talo desse, não é o caldex né, desculpa, o talo desse está bem durinho, tá vendo? É só replantar no outro vasinho ali, e ter uma linda muda, se você gostou, compartilhe com seus amigos, né, a regra é pouca, tá? Compartilhe com seus amigos, dá aí aquele like, se inscreva no canal, nos ajude esse canal crescer, e aquele abraço do seu grande amigo, Edson Silva.